Bom gente, as pontes que foram destruídas pela correnteza do rio Formate entre os bairros Marcílio de Noronha, em Viana, e Flor de Piranema, em Cariacica, estão fazendo muita falta. É isso aí, a nossa equipe esteve no local, viu de perto o drama dos moradores e conversou com o prefeito de Viana. A promessa é de que uma nova ponte fique pronta já amanhã. A água que desce pelo rio provoca a que desce pelo rosto. É puxado ver tudo aquilo adquirido com tanto sacrifício ir embora facilmente na condição de lixo. É uma dor muito grande, né? Porque é tudo com muito esforço, muita dificuldade, minhas irmãs, minha mãe. Então, é uma dor muito grande, né? Mas graças a Deus estamos com vidas, vizinhos estão ajudando a gente, né? Mas é isso aí, é seguir a vida, né? Continuar, trabalhar, batalhar para conquistar tudo de novo. Por aqui, as histórias de prejuízo seguem o fluxo encharcado do rio Formate. Também não é à toa, o nível de água alcançou quase 1,70m. Assim, a única questão que divide as vizinhas é só mesmo a cerca. Armário de banheiro, de cozinha, as duas motos. Pegou água. Duas motos. As duas motos, né? E fora se compra, essas coisas que desceram todas. A água entrou acima da janela, como vocês estão vendo. O que deu para a gente tirar e colocando na construção ao lado, a gente foi tirando. Mas a água foi subindo muito rápido. Então, não teve como salvar tudo. O prejuízo aqui não é fulanizado, mas coletivo. As duas passarelas que ligavam Marcírio de Noronha à Flor de Piranema, em Cariacica, foram levadas pela força do rio Formate. Esses ferros sobraram de uma delas. Uma das passarelas que vai ser reconstruída vai ficar bem ali atrás, ó. A obra é em caráter emergencial e começa hoje mesmo. O objetivo da Prefeitura é proporcionar o mais rápido possível, tanto para quem está em Cariacica, quanto quem está aqui em Viana, a acessibilidade. Aqui nós vamos construir uma provisória para que a comunidade de Cariacica tenha acesso à Viana, e tanto Viana também à Cariacica. Nós vamos construir hoje. Já começamos agora, já contratamos a empresa. Daqui a pouco a gente começa a fazer essa passarela. Prejudicadas dentro e fora de casa? Aquilo ali ajudava tanto o povo do outro lado como aqui. Não tem como mais a gente passar. E este é o acesso para outra passarela que também foi embora. Só que esta não foi totalmente embora, parte dela ainda está aqui no rio Formate, porém ela se encontra totalmente inutilizável. Tanto que a Prefeitura de Viana colocou ali um tapume para que os moradores não tenham acesso e não se arrisquem ao atravessar. As pessoas estavam se arriscando ainda a passar nela. Nós ontem à noite retiramos, o Coronel Ramalho com a equipe retirou o corrimão, colocou o tapume e conversou com a população para que a população não se arrisque a passar naquela passarela. Neste caso, a obra ainda vai ser licitada e, de acordo com a Prefeitura, deve custar mais de R$ 260 mil. Já autorizamos iniciar uma nova passarela lá e vai demorar em torno de 60 dias para ficar pronta. Estão aí então as promessas do Prefeito de Viana de que uma passarela vai ficar pronta até amanhã e a outra em 60 dias. E é claro que a gente vai continuar acompanhando o drama dos moradores até que tudo se resolva, né Bruna? Com certeza, está precisando, né?